Sim, ficar cheio do Espírito Santo pode ser mais fácil do que você imagina. Talvez você ouviu o áudio anterior, seguiu o passo a passo e até ouviu assim, puxa, é verdade, mas será que é tão simples assim? Bom, o que não é simples é quando a gente não se dispõe. Então, se dispor a abrir os teus olhos, a colocar o teu coração suscetível ao Espírito Santo e falar assim, me avisa, me mostra, me alerta. Quando eu perder a paz? Você sempre vai saber quando a paz saiu do seu coração. A paz sair do seu coração é um indício de que o Espírito Santo saiu do seu coração, não está no controle. Aliás, ele não sai de você, ele só perde o controle, você toma o controle na sua carne, no seu jeito de pensar, na sua mente, no seu coração, que a Bíblia diz que é corrupto e enganoso. Então, como tomar, entregar de volta as rédeas para o Espírito Santo? É mais simples do que você imagina. Pode ser mais simples sim, olha só. Ebi Sompsom, ele disse, Simpsom, ele disse, ficar cheio do Espírito Santo é tão fácil quanto respirar. Apenas expiramos e inspiramos. Simples assim. Tá bom, talvez você deve estar pensando que se você for pensar nas fraquezas do seu temperamento, tudo vai ficar mais difícil. Vamos ver sobre isso? Então, nós estamos continuando sublinhados e comentados do livro Temperamentos Transformados, do autor Tim Larreio. E olha que interessante. Quando a gente pensa em alguns temperamentos como melancólico, melancólico conforme ou fleumático, que é o estável, eles têm a tendência de ter medo, de ter dúvida, de serem negativos, viverem preocupados, são tomados por ansiedade constantemente como algo do temperamento. Tem aquela mania de perseguição, estão o tempo todo desconfiados. Enfim, isso é um hábito arraigado nessas pessoas. E olha, fato é que sim, elas têm um desafio grande quando querem ser cheias do Espírito Santo. Como diz aqui no livro, o hábito de pensar negativamente vai produzir logo dúvidas. Mas será que eu estou cheia do Espírito Santo mesmo? Eu não sinto a mínima diferença se vai estar falando para você mesma. Ai, mas eu ainda estou com medo. Se você pensar assim, se você deixar esse pensamento tomar conta, essa atitude mental, ela se torna pecaminosa. Ela anula a plenitude e o controle do Espírito, porque imediatamente você anula a fé. E sem fé, impossível agradar a Deus. Sem fé, nada acontece, não é verdade? Então, o que tais pessoas precisam reconhecer é que os sentimentos, eles são resultados da forma que você pensa. Então, veja bem, às vezes você vai perceber que tem horas que você vai falar assim, nossa, o meu sentimento é esse. Mas o teu sentimento não necessariamente é a verdade. O teu sentimento é o resultado daquilo que foi processado nos teus pensamentos. E os teus pensamentos, muitas vezes, eles vão buscar experiências negativas, eles vão ser acionados por gatilhos mentais, vão ser acionados por experiências, memórias antigas que você viveu e que causaram medo, causaram dúvida, causaram incredulidade. O fato é que quando você está diante de uma situação parecida do que a que você já viveu, o teu cérebro vai tomar, vai relembrar essas memórias. E imediatamente, se você passou uma decepção, uma frustração, o teu cérebro vai querer te dar o medo de que isso aconteça. E aí, esse é o momento de você trazer essa consciência, esse alerta, e imediatamente conversar com o Espírito Santo. Falar, Senhor, eu estou com medo, mas eu quero colocar isso diante de ti. Senhor, eu estou incrédulo, eu não estou conseguindo confiar em ti. Senhor, eu estou com dúvidas, no momento eu estou ansioso, eu estou com medo do futuro. E no momento que isso acontece, você põe diante do Espírito Santo, ele pode retornar ao seu coração. Se você deixa ser tomado por esses sentimentos, sentimentos, se você não os percebe para colocar diante de Deus e renovar o teu entendimento, imediatamente são eles que povoam, eles expulsam o controle do Espírito Santo. Então, sim, é mais simples. Aconteceu alguma coisa, imediatamente converse com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu perdi a paz. Eu não estou confiando. Eu estou com medo. Eu estou com dúvida. Me traz, não deixa esse sentimento tomar conta de mim. Me traz qual é a verdade. Vamos lembrar que as emoções são negativas? As emoções, elas tendem a puxar para o negativo. Olha o que a Bíblia diz. Sobretudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, ao mesmo tempo que ele tem o caminho da vida, que é dele que vem, que você pode direcioná-lo para o controle do Espírito Santo. A Bíblia também diz, em Jeremias 17, 9, que o coração é desesperadamente corrupto e enganoso. Quem o conhecerá? Ou seja, o seu coração, as suas emoções. Esse negócio de cego teu coração não vai nessa, não. Cego o Espírito Santo, viu? Esse negócio de cego teu coração, se ele se desespera para te corromper, logo, o teu coração, que é a fonte, que é, na verdade, a sede das tuas emoções, as suas emoções, elas vão se desesperar para te corromper. Vão querer que o medo, a incredulidade, vão querer que a dúvida povoie o seu coração e a sua mente. E mandando embora, fazendo sair o Espírito Santo do controle da sua vida. E imediatamente, ou você que é mais do temperamento colérico ou sanguíneo, você tem a tendência de deixar a ira, a rejeição, o sentimento de ser afrontado, de sair do controle, e isso tudo faz com que você também, essa ira, venha em você. E se você se entrega a ela, imediatamente o Espírito Santo também, ele perde, ele sai do controle da sua vida. E as suas emoções que querem te corromper, que querem acabar com a tua vida, porque elas querem isso o tempo todo, fazer com que elas dominem. Já parou para pensar? Quando a raiva te domina, dá bom ou dá ruim, gente? Dá ruim, né? Dá ruim, como diz os adolescentes. Hoje todo mundo está falando assim, né? Dá ruim, não dá certo se você deixar as emoções no controle. Então, o caminho é, tem hora que elas vão querer tomar conta, sim. Tem hora que o gatilho da memória vai pegar em lugar de dores muito profundas. E quando isso acontecer, na hora talvez você vai se inflamar, é tempo de você respirar e buscar ajuda do Espírito Santo. Falar, Ah, Senhor, eu não quero ser dominada. Isso aqui me tirou a paz. Isso aqui me deixou mal, me deixou irado, me deixou com raiva, me deixou com dúvida, me deixou com medo, me deixou triste, me deixou me sentindo vítima, injustiçado. Olha esse sentimento de injustiça, de, nossa, isso não devia acontecer. Ok, respira fundo e é a hora de colocar diante de Deus. Se chamar o Espírito Santo por controle. E imediatamente, o que você faz, gente, é instantâneo, é imediato. A hora que você pedir ajuda, Ele está ali. Porque se você aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, pediu pra Ele fazer morada no teu coração, Ele já te perdoou por todos os teus pecados. Ele não vai te julgar por estar sentindo isso. Mas Ele vai ficar feliz, né? Eu digo que Ele vai ficar feliz porque Ele vai te perdoar imediatamente porque você está se submetendo à liderança dEle. Ele já vai esquecer o passado e vai inundar você com o fruto do Espírito. Então, aí você pede, Espírito Santo, vem e logo você vai começar a ser abrandado pelo fruto do Espírito. Abrandado pela paz, a mansidão, a temperança. Experimenta. Pensa as vezes que você fez isso. E é claro que dependendo de quanto nós já estivemos, se nós estivemos a vida inteira deixando as nossas emoções no controle, é sempre um desafio até a gente acostumar a colocar adiante do Espírito Santo cada situação da nossa vida. Porque geralmente nós vimos e ouvimos coisas a vida inteira e sempre agimos de uma forma que estamos habituados a lidar com as nossas emoções, a deixar nossas emoções no controle. Então, não é porque você conseguiu uma vez que você vai conseguir todas. não, eu consegui uma vez ok, dar o controle para o Espírito Santo em outro momento, dependendo qual gatilho da memória acionar, se for um que foi de muita dor, pode ser que eu vou me inflamar de novo. Mas agora eu já sei o caminho. De repente é hora de baixar. Não tome decisões. Cuide o que você fala, evite falar. Eu tenho que buscar isso. Eu sei que para mim é desafiador também. E quando alguma coisa me inflama, me dói, a minha vontade é é de mirar, falar o que eu não devo e eu posso ferir as pessoas. Então é momento de respirar fundo, colocar diante de Deus, processar isso com o Espírito Santo e aí Ele vem e faz morada, Ele cura as nossas feridas, Ele traz um bálsamo para o nosso coração e nos faz enxergar não mais com sentimentos negativos, mas sim com a paz, a mansidão, a longanimidade, a bondade, a temperança, a humildade. E é importante que você não seja orgulhoso para isso, porque o orgulhoso ele quer que as coisas sejam do jeito dele. Então é importante nesse momento você ter a humildade de colocar-se sempre todos os sentimentos diante de Deus. E olha as pessoas também que se iram, que ficam com raiva de você ou que você sente que te feriu ou se sentiram feridas por você. É o mesmo processo com elas. Então eu quero te convidar também a ter empatia. olhe para outra pessoa e pense, puxa, se ela ficou mal, se ela ficou em dúvida, se ela ficou irada, ela está precisando de ajuda para encontrar, para ter uma experiência com o Espírito Santo. De repente é o momento de você orar por ela também, em vez de julgar, orar. É um desafio para todos nós, né? Nossa natureza caída quer julgar, quer criticar, assim como a nossa natureza caída quer que as emoções fiquem no controle. mas como é bom nós termos acesso ao Santo Espírito, não é verdade? Então independente se o teu temperamento é de ira, de raiva, o teu temperamento é de crítica, é de dúvida, é de medo, independente do seu... É negativo? Então constantemente é só você se treinar a pedir ajuda para o Espírito Santo e ele é imediato, é imediato. É claro que às vezes no começo você está treinando, você ainda não conseguiu entregar total controle, mas como todo treino você começa ainda não muito bom, mas quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Bom, meu nome é Elen Klein, sou Master Coach Cristã e quero continuar te ajudando aí a ter domínio das tuas emoções, a ter conhecimento do seu temperamento para que você possa ter uma melhor liderança de si mesmo para honrar a Deus, para entrar dentro do plano perfeito do Senhor para a sua vida. Amém? Um beijo e até o próximo áudio.